Olá pessoal, sou Fabiana Leidinho, bem-vindos ao meu canal agora! Mais um vídeo de Férias da Fabi! E hoje estou aqui com a minha prima Isa da hora Oi! E eu vou mostrar hoje, eu abrindo a Big Log que eu ganhei da minha mãe, do meu pai e do meu dinheiro, gente! Não foi da minha mãe e do meu pai não, mas minha mãe, super beijo por ter me criado, eu me dei! Ela comprou com o salário dela do YouTube! E gente, acreditem, a Isadora nunca ouviu falar em LOL! O que é isso, gente? Não sei, não faz ideia, né? Gente, e tem três tipos de Big Log, tem a dourada, que é a mais grande, e tem essa aqui, e tem a do mesmo tamanho dessa, só que azul! Na loja, essa era a última, né, Isadora? Era a última, realmente! Fabiana, explica pra Isadora o que é uma LOL! É uma boneca, que ela pode chorar, fazer xixi! Sério? Eu vejo tudo isso, meu Deus! A Isadora, gente, ficou surpresa por que a bola é cortada no meio, mostra aqui! Por quê? Tá faltando aqui! Não tô entendendo! É uma bolsa! É porque é uma bolsa! Ela queria, gente, ir lá na loja reclamar que ela queria a outra parte da bola! Pois é, tá tudo errado isso aí! Não tô entendendo! Pode devolver a metade do dinheiro aqui, ó! Não tô entendendo! Então vamos começar, gente, a abrir com esse zíper! Olha, aqui tem tipo um zíper! Isso que você abre! E, gente, acho que as lojas vão ser essas, hein? Que não tô mostrando o corpo! Olha aqui! Ai, meu Jesus! Ó, aqui você encaixa pra bolsinha! Isso aqui é o que veio aqui! Aham! E, gente, a bola é assim, meio transparente, olha! É uma bola que meio que tá na metade, né? Sim! Ai, ela só vai falar disso, gente! Eu tô indignada! Ixi, o que que é isso? Ah, é pra abrir! Então, ajuda aí, Isadora! Faz seu papel de prima! Nem sabia que existia isso aqui, gente! É a primeira Big Long da Fábio, né, Fábio? Sim, eu nem sabia que tinha isso aqui, gente! Ai, meu Deus do céu! Ah, ai, acessórios! Ai, depois... Nossa! O que que é isso? Bola? É, daí tem acessórios dentro, tem preta e uma cor perolada, meio rosa! Ah, que legal! Vou deixar a bola aqui, gente! Vou colocar lá uma apoiada aqui pra ela não cair, olha! Oh! Oh! Gostou, né, gente? Gostei! Vamos tirar a primeira parte aqui, pra mostrar pra vocês! Olha, tem vários tipos de bolinha! Tem seis bolinhas, três pretas e três rosa perolada, olha que lindo! E aqui tem acessórios, sapatinho, roupinha, coisa muito fofa! Ah, pra você vestir a tua boneta! Sim! Então você abre essa aqui e eu abro essa, pode ser? Tá bom, pode! Eu abro primeiro pra te mostrar como que é! Olha, é um sapatinho de bailarina! Gente, eu vou guardar isso aqui pra minha vida, pra guardar de lembrança! Vamos ver o que que a Isa vai tirar! É uma roupinha! É uma roupinha, uma blusinha! Muito linda! Muito bonitinha, é rosa! Gente, agora eu vou abrir uma preta! Pega já a sua rosa! A preta é mais facinho de abrir! Olha, gente! Um sapatinho preto! Veio dois sapatinhos! Um sapatinho preto! Abre aí o seu! Vamos ver a Isa! Ah, você pegou a minha! Vem vazia! Ah, ela pegou a que a Fábio já tinha aberto! Trolei! Olha, o que é isso? Outra roupinha! Outra roupinha! Você pega a sapatinha, pega as roupinhas! A próxima, o que será que é? Acho que agora tem que ser o shorts, né? Você vai ver sua roupa! É, mas saia o shorts! Aí, um shortinho! Ó, é o conjunto dessa roupa! Então esse deve ser desse, né? Olha os sapatinhos! É! Olha que bonitinho! É um shortinho também! Ó, gente! Então o nosso look está completo! Esse aqui com esse! E esse aqui com esse! Que pequenininha essa boneca, né? E agora, gente! Eu vou colocar uma água aqui dentro pra abrir essa LOL aqui! Porque ela é de Fizz! Como assim? Explique! Ela é um Fizz! Que tem que colocar ela dentro da água que ela vai transbordar e muita coisa! Olha o adesivo dela! Que vem aqui! A gente já colocou a água! Por causa que a nossa LOL Essa LOL que vem dentro da Big LOL Ela tem que colocar na água que ela vai transbordar tipo, vai sair uma cheia de pozinho e vai sair a LOL Eu entendi! Esse isopor aqui vai derreter e vai virar vai descobrir a LOL e a gente vai descobrir o que tem aqui dentro? Nossa! Olha a casa de chocada, Thais! Meu Deus! Como esse mundo está moderno, hein, gente? Mas antes a gente vai abrir esse aqui que veio aqui, olha! E o que vai ter dentro dessa concha? A minha LOL! A LOL é a boneca, pelo que eu entendi! A mamadeira e a Lil Sister Eu acho que ela vai abrir de novo Vamos ver aqui o que tem aqui dentro Ah, não! Olha a mamadeira! Que linda! Vem agora a mamadeira! Ai, gente, eu estou tão feliz mas eu nunca ganhei uma Big LOL na minha vida Ela já tem sete LOLs mas nunca teve uma Big LOL que vem dentro dessa bola aqui E ela não mostrou nenhuma ainda Ah, é? Tem que pegar lá pra mostrar Eu não faço ideia o que é isso ainda Gente, essa concha aqui né, que coloca na água esse piso Nossa, ela desfarela Aham Ele, tipo assim, coloca na água e vai uma cor pra cá e uma cor pra lá porque dessa parte azul Olha, olha, sai um bozinho na mão É gesso? Gesso mesmo, tipo um gesso Vamos lá Devagar, devagar Ai, que ansiedade Nossa, que legal Deixa eu ver de pertinho Ai, gente, é uma espuma Ela derrete muito rápido Coloca, Fábio, vamos ver Nossa, a Isadora adorou Tá caindo, tá caindo, tá caindo Gente, tá derramando Gostou, Isadora? Nossa, muito legal Que delícia Tá ficando roxa a água Porque tá misturando Aquilo parecia um peixe Mas era secreto Aí abre um coração Ai, meu Deus É agora que a gente vai descobrir A nossa LOL e a nossa Lil Sister Nossa, você tá meio áspero Quer que eu abra? Ai Olha, uma surpresa Então vamos começar a abrir Essa aqui O que será que é? De começo já O que será que é? A roupinha Olha que linda Olha Olha Muito estiloso É sereia É uma sereia Então agora vamos abrir A nossa Lil Sister Agora você vai descobrir O que é uma LOL Pequeno Uma bebê Ela tem glitter Isso é uma LOL Isso é uma LOL Isso é uma LOL? Meu Deus do céu Não, mas essa é uma LOL bebê É Né, Fábio? Explica pra ela É a bebê Ah, tá Mas é Big LOL A Big LOL é a que vem aqui É a bola Fábio, o que é uma Big LOL? É uma bola assim Que vem com acessórios E as bonecas Mas todas as LOLs são bebês? Não Não Tem uma LOL aqui Ah, tem outra ali Tem outra ali Vamos ver se ela muda de cor Não, ela não tá mudando de cor Ah, muda atrás? Não Isso é uma água gelada, gente O olho muda de cor Muda de cor, gente? Ó Coloquem nos comentários Se vocês acham que ela deve mudar de cor Não tô conseguindo ver A chupeta dela muda de cor Prestem bem atenção na chupeta Prestem atenção, Luísa Agora eu vou colocar ela na água Ficou mais escuro Uh, tô mergulhando Agora eu vou abrir A LOL A LOL Agora você vai descobrir o que é uma LOL Ai, meu Jesus Tchau Nossa, ela é enorme Gente, ó Vou tirar as brancinhas dela Ó A cabeça dela é mais durinha que as outras Aqui ela tem uma mecha branca O cabelo dela é assim O olho dela é azul Tem batom rosa E... E ela é a mãe da pequenininha? Não, ela é a irmã Ah E aqui, olha, gente Chega bem pertinho Ela tem umas tatuagens, olha Esses foguinhos Ah Agora eu vou ver se ela muda de cor Sem a roupinha Reparem na roupinha dela E na tatuagem Azul E reparem na cor de cabelo Bem reparado Escureceu mais Um pouquinho só Mas escureceu Eu acho que não Eu acho que sim Não sei A chupeta também não mudou da minha Não? Mudou sim, olha Deixa eu mostrar Continua igual Chupeta Não Eu acho que continua igual, mas Vocês acham que mudou de cor a chupeta, gente? Não Agora eu vou passar aqui Eu tô de cor Gente, vocês são cegas Tá rosinha ainda pra mim Não mudou nada Reparem que ela está toda com o corpinho da mesma cor Aí coloca aqui Fica com uma blusinha azul E a tatuagem azulzinha, olha Muito bem O que você achou da LOL? Faça a sua Muito interessante Gostei mais da hora do gesso ali, sabe? De borbulhar Gostei bastante Vamos ver agora o que ela faz Faz xixi Vamos ver Vamos ver Ela cospe Mostra pra Isa Ai, que legal Tem umas que fazem xixi Tem umas que choram E a criança? O nenê faz o quê? O nenê só muda de cor Que foi a chupeta no carro Isa brincando de LOL Muito interessante Não levo jeito dessas coisas mais Vamos vestir essas peladas? Vamos Ali o císter já é peladinha mesmo Ah, tá Essa aqui vai ficar peladinha Escolhi vestir ela assim A roupinha é a que veio E o sapatinho eu escolhi um que estava aqui E agora eu vou encaixar elas aqui junto com vocês Vou colocar aqui a minha LOL grande Vou encaixar E agora eu vou colocar ali o císter aqui Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal É, também sigam a Isa no Instagram Isso, eu adoro a Marcelinho E me sigam também Um super beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau